E agora a gente está aqui no Joaquins, uma das mais tradicionais hamburguerias de São Paulo E eles ficam abertos até de madrugada Então é um bom lugar se você sai da sua balada ou sai de alguma festa e está com fome Você pode parar aqui que no final de semana eles ficam até as 5 da manhã Durante a semana eles ficam só até as 3 da manhã, mas também que é já bastante tempo E apesar daqui ser uma hamburgueria que tem diversas porçõezinhas também Eles não tem só hambúrguer, eles tem uns hambúrgueres bonitos Eu pedi um chi salada, mas olha, eles tem em Beirute também E além de Beirute, eles tem prato também, se você vier aqui e quiser comer A Renata que está aqui comigo, ela pediu uma panqueca de palmito com os dois molhos Daqui a pouco chega Aqui ó, eles tem diversos pratos, não é só hambúrguer E agora acabou de chegar o nosso milkshake de Nutella E a gente pediu para dividir, então vieram dois copos aqui Um para mim e um para a Renata E é uma delícia esse milkshake, vem até com uma colherzinha Bom demais E agora chegou a outra porção que a gente pediu aqui Que ela mistura vem cebolinha, batata frita e também essas mussarelas aqui ó Fritas que são uma delícia, esses queijos ticam aqui E também vem com dois molhos que você pode escolher A gente escolheu um molho de queijo e o outro a maionese a parte deles Que é sensacional E o Joaquim tem desde 1965, é todo esse estilo mais antigo Como se fosse uma hamburgueria antiga Bem legal, a gente sentou aqui do lado Também dá para ver a chapa de onde eles fazem os hambúrgueres Então é um ambiente bem gostoso E a gente deu sorte, porque hoje é um domingo à tarde Normalmente isso aqui fica cheio e ó Tá super vazio, então A gente deu muita sorte Olha, agora chegou o meu x-salada Chegou a panqueca da Renata que acompanha esse pãozinho aqui ó E ela adora comer isso aqui, ela vem muito com o pai dela aqui Então, ela gosta muito daqui Esse restaurante aqui fica na rua Joaquim Floriano Que é no Itaim, então é uma área bem carinha de São Paulo Então você veio para cá A coisa boa é que eles têm estacionamento próprio Então você não vai ter que parar na rua E nem ter que pagar o estacionamento Que nessa região é muito caro E aí, tá bom? Agora eu vou tacar o meu E agora eu vou comer o meu x-salada Que eu gosto bastante desse hambúrguer aqui Então eu já até sei que é bom Não dá nem para fingir que eu não sei como é que é Vou colocar aqui um ketchupzinho E... Muito bom E aqui eles têm também umas sobremesas incríveis aqui Só que a gente não vai pedir Porque a gente já está cheiaço A gente comeu muito e nem vai aguentar comer a sobremesa Mas Joaquim é isso É uma comida simples, só que muito gostosa E aquele hambúrguer sempre escura Ah, e uma coisa muito legal que dá aqui também É que como a gente vem faz tempo aqui Dá para notar que os garçons são sempre os mesmos Se olhar, tem garçom com mais de 10 anos de casa Que atendia a gente lá atrás E ele continua trabalhando aqui Até mais que isso Olha, e essa aqui é a conta que deu Milkshake de Nutella Refrigerante Combo com as três Com batata, cebola e o queijinho Meu x-salada A panqueca de palmito E uma água que a gente pediu agora Total 240 com o queijo E essa aqui é a entrada do Joaquim Olha, é bem grandona E para cá tem o estacionamento Se eu só chegar, deixar o carro aí Que está incluso Esse foi um vídeo super curtinho Só para a gente conhecer o Joaquim Eu vou tentar fazer mais vídeos no canal assim Para aumentar a frequência da publicação Conhecendo alguns lugares que eu gosto de comer Aqui em São Paulo E que eu almoço quase todo dia Então, espero que você tenha gostado disso Se inscreve no canal Deixa seu comentário O que você achou E não esquece Aproveite o seu dia Tchau